Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja, esta mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija.